Vila, 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 vila do João Vila, 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 vila do Pinheiro Vila do João Vila do Pinheiro O desce, o desce, o desce, o desce Demora dois pelos dentes O desce, o desce, o desce, o desce, o desce O desce puta, sobe puta Na VJ, nóis machuca Pode vacilar, vem suar maluca Pode vacilar, vem suar maluca Pega seda, aperta e puxa o black Que lança, vai na xuxa Pode vacilar, vem sua maluca Pode vacilar, vem sua maluca E pode vir que não tem falha O nosso bonde, ói sem cuchá Na vila do Pinheiro, bonde dos sem cuchá Brota no BS, bonde dos sem cuchá Na vila do João, bonde dos sem cuchá Rui desce puta, sobe puta Na VJ, nós machuca Pode vacilar, vem sua maluca Pode vacilar, vem sua maluca E dizem que não tem falha O nosso bonde, ói sem cuchá Na vila do Pinheiro, bonde dos sem cuchá Brota no BS, bonde dos sem cuchá Na vila do João, bonde dos sem cuchá Vila, 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 vila do Pinheiro Vila do João Ganha dois pé do DND, é só couro com coça, moleque do O desce, o desce, o desce, o desce O desce, o desce, o desce O desce puta, sobe puta Na VJ, nós machuca Pode vacilar, vem sua maluca Pode vacilar, vem sua maluca E pega a seda, aperta e puxa O break lança, vai na xuxa Pode vacilar, vem sua maluca Pode vacilar, vem sua maluca E pode vir que não tem falha O nosso bonde dos sem cuchá Na vila do Pinheiro, bonde dos sem cuchá Brota no BS, bonde dos sem cuchá Na vila do João, bonde dos sem cuchá O desce puta, sobe puta Na VJ, nós machuca Pode vacilar, vem sua maluca Pode vacilar, vem sua maluca E eu te avisei que não tem falha O nosso bonde dos sem cuchá Na vila do Pinheiro, bonde dos sem cuchá Brota no BS, bonde dos sem cuchá Na vila do João, bonde dos sem cuchá